E galera, tem um Metricantossauro aqui me encarando Vou ameaçar ele, ele tá me ameaçando Mandei já um gritinho pra ele E aí, qual é que é, Metricantossauro? Ih, ele tá vindo aqui Nossa, me ameaçou de novo Ameaçar ele Ih, ele tá querendo me pegar, galera Aqui, ó, eu só tô brincando com ele, ó E aí, qual é que é? Aqui, ó, 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 ó Vou dar uma mordida nele, se liga Aí, ó, mordi Ih, caiu Fica aí Fica aí, rapá Caidão Vambora, vamos sair daqui Vamos nos juntar a outros Lobos que estão nesta redondeza Eu vou sair correndo aqui Me afastar do Metricantossauro Ele tá caçando ali, vamos deixar ele caçar Ele deve tá pegando uma presa E ele me viu e achou que ia ser mais fácil Me pegar, né, mas Achou errado, rapá Achou errado Achou errado Ok Saindo agora das ruínas E vamos para outra Correndo aqui Já deve ter me perdido de vista Lá, ó, tô vendo Vambora Mas olha aqui Tem uma moçada Vamos pegar aqui Aí, ó Peguei uma moçadinha Tô com o ossinho na boca Olha só Vambora Vamos levar ele como presente Para os outros lobos Que estão por aqui Eita, nossa Olha ali Tá tendo uma batalha Espinossauro versus Deino Dois Espinossauros Estão se mordendo tudo ali no meio E olha quanta carcaça tem aqui Caraca, velho Eita, nossa Olha o pau quebrando Eita, boa Briga na baixa, rapaz Olha a batalha rolando Batalha frene aí Vou até dropar aqui, ó O meu ossinho Peraí Dropando Chantuga dando pisão Puta, nossa Jogou longe o espino Caraca, tá dando pisão Muita batalha aqui Muita batalha Opa Vambora Vamos correr para o outro lado Vamos nos afastar E ficar escondidos um pouquinho Só um pouquinho mesmo Até a gente conseguir localizar Os outros lobos por aqui E essa batalha toda passar Caraca Derrotaram mais um espino ali Nossa Esse O Deinocheiros é muito forte, velho Olha isso Mordida e tapa E ainda Tá de pé Tomando altas mordidas De três, espino Mano, tu é um guerreiro Se tu vier aqui Eu boto do meu lado Sentado aqui Todo o programa aqui Para falar sobre isso aí Porque tu é um cara Tu é um mito Eu acho que eu acabei de ver um lobo aqui Até escutei ele de novo Vou dar um grito Vamos ver se me respondem Por favor Tá, nossa Eu tô mordendo Qual que é, rapaz? Sai daqui Ali, ó Acho que eu vi, galera Acho que eu vi Ih, olha Só um berry Pelo menos parecia Ou era um sucumimo Já não sei Caraca Eu vi por aqui, ó Acho que entrou aqui Ali o lobinho Sabia Ali o lobinho Nossa Tomou mordida Aqui, ó Brother, brother Pronto Tô com ele Ó, o U tá vindo Ó, o U tá vindo Caraca Corre dele Corre dele Reagrupar Tá atrás de mim Nossa, esse bicho, velho Sai da cola Socorro Preciso da ajuda Alguém me salva Socorro Ó, já tá pra trás agora Come poeira aí, Uta Raptor Tu não é tão rápido assim, rapá Eita, nossa A gente ainda tá correndo do Uta Raptor Ele ainda tá atrás da gente Larga do nosso pé Aí, vamos gritar Chamar a atenção de outros Eu tô precisando tomar água E comer ainda por cima Ih, rapá Tem um conca ali, ó Acabou de aparecer Aí, desistiu Beleza Aí, ó Pronto Tranquilidade, galera Tranquilidade Vamos sentar aqui Aí, descansar um pouquinho Tem um conquinho ali descendo Descansa aí, cara Bora aí Deita aí Olha o cara trazendo um presente aqui pra nós Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Olha só Valeu aí, cara Ele simplesmente deixou um presentinho aqui Olha, tem outro lobo Aí, ó Aí, o nosso grupo tá sendo formado Perfeito Vamos nos juntar a ele Vamos segui-lo O engraçado é que eu deixei o presente pra trás, né Eu sou um lobo horrível Mas vamos seguindo aqui o lobinho Vamos juntar mais para a Alcateia Conseguimos chegar aqui agora Perfeito Olha só Tem ali um estiracossauro E tem alguma coisa na água que eu não sei o que é Nosso trio aqui de lobo Já tá completamente Posicionado E treinado A gente luta contra dinossauro todo dia, né Qual é que é? Pode vir qualquer coisa agora É verdade Na verdade, vamos chegar aqui rapidão E vamos pegar aqui, ó Vamos comer Vambora Se alimentando já Dando uma observadinha de leve E aí Começando a comer Os outros também tão comendo, ok O xiraco ali tá de olho na gente Pode ir tranquilo, xiraco Pode ir tranquilo Ih, rapaz, já comeram tudo Eita, nossa Sai, sai, sai Tô ladando aqui Pronto Eita, subi em cima quase do cara Pronto Tomar um pouco mais de água Aí já era Seguimos viagem Excelente Eita, nossa Olha só Tem um formigueiro aqui, ó Infelizmente a gente não pode se alimentar, né O cara pegou alguma coisa ali Ó O que o cara tirou ali do formigueiro? Ele tá carregando Eita, uma tigela Ah, não É aquele presente que o cara deu pra gente O conca O cara pegou? Ou tinha um ali? Devia ter um ali, né Eu não vi ele carregando nada antes Então Acho que ele pegou ali do ninho Do formigueiro, no caso Do ninho da formiga, né Enfim Vamos andando aqui Explorando Vambora Temos muito ainda o que explorar Mais ou menos Eu acho que a gente tá indo pra aquele templo ali Provavelmente Então Vamos ir correndo a toda velocidade Já acelerando Vambora O cara tá aqui do nosso lado Enquanto isso a gente vai dando uns gritos aqui Pra ver se localizamos outros lobos Pra se juntar a gente Isso aí Vambora Olhando pro lado e pro outro aqui Em nada Não tem ninguém Beleza Chegamos até aqui Olha só Tem uma pedra aqui pra chamar os amigos Eu já conheço muito bem este local aqui Porque eu já sou um lobo explorador Ele tá descendo aqui provavelmente pra tomar água no... Ah Olha, deixou aqui ainda Beleza É pra viagem Nosso presentinho Tomar uma água aqui, tranquilão Se bem que eu não preciso muito Deu, pronto Vou ficar aqui em volta Só observando mesmo Pera aí É, eu acho que não tem nenhum dinossauro pra cá Pelo menos eu acho que não Vou dar uns gritos aqui Vamos ver se algum lobo responde É, tá difícil galera Até agora nada Tá difícil Olha, eu tô bolado, hein Três dias depois Bom, a gente já tá aqui há um tempinho Eu acho que a gente vai ficar morando nesse território mesmo O outro lobo ali tá catando umas plantinhas pra ele Quer ficar muito louco Tem uns cogumelo ali também Ah, que legal Vamos para uma aventura Então é isso Espero que vocês tenham gostado Infelizmente Não conseguimos encontrar nenhum outro lobo por aqui O cara caiu daqui de cima Vamos pular também Pronto Infelizmente a gente não conseguiu encontrar nenhum outro lobo Mas não tem problema A gente vai ficando por aqui mesmo Valeu a todos Muito obrigado Não esqueça de deixar seu likezão E principalmente vários sininhos Para receber as notificações Dos próximos vídeos Valeu Muito obrigado Até mais E tchau Fui Caraca, olhei a minha perna ali É, deu tanto correr galera Deu tanto correr Tem que malhar mais Valeu Josesberdo, acorda aí Acorda aí Josesberdo Eu não quero Tem um Xantu Gossara aqui na frente Tá chegando aqui ó Mandou um grito pra mim Qual é que é a Xant? Vou dar amizade pra ele E aí Caraca, medo dele dar um pisão em mim Tá, valeu aí Vamos sair Melhor, vou lá acordar o Josesberdo Ai minha nossa Fui deixado pra trás Cadê o Josesberdo? O cara desapareceu Cadê Cadê os outros? Cadê todo mundo? Ih rapaz Fui deixado pra trás Isolados Isolados Nossa Vou dar uns gritos aqui Pra ver se eles me respondem Nossa Foi abandonado pela família agora Não é possível Já tava sozinho aqui Só com eles Meio que Contradiz O que eu falei Mas Vocês entenderam o que eu quis dizer Só tava gente aqui E agora não tem mais nada Vou dar mais uns gritos Vamos ver Ih rapaz Cadê o Josesberdo E cadê aquele branquinho Que tava com nós também Todos desapareceram Nossa Sozinho aqui galera Sozinho Abandonado Humilhado Até o Chantungossauro Cadê aquele Chante Que tava aqui em volta? O cara deve ter ido pra lá Provavelmente Mas Os nossos Parentes A nossa família A nossa calcateia Tava por aqui Agora a gente tá sozinho aqui É Vou sentar e refletir Sobre a vida agora Valeu Transcrição e Legendas Pedro Negri